As Filipinas e os Estados Unidos decidiram nesta terça-feira reforçar a importância de uma forte aliança bilateral para melhorar a cooperação em segurança e promover a estabilidade regional. É o que afirma um comunicado divulgado nesta terça-feira em Manila, capital das Filipinas, na oitava edição da reunião de diálogo estratégico bilateral de dois dias. O diálogo entre os dois países acontece enquanto a China continua expandindo suas atividades militares nas águas disputadas no mar da China Meridional. Filipinas e Estados Unidos são aliados tradicionais e contam com um tratado de defesa mútua assinado em 1951. Mas no ano passado, os dois países decidiram revisar o tratado para que não haja dúvidas sobre como proceder em caso de conflito no mar da China Meridional, onde a China ocupou à força pequenas ilhas que pertencem às Filipinas. Outros países da região, como Malásia, Vietnã, Brunei e Taiwan, também têm reivindicações de soberania no mar da China Meridional, onde nos últimos meses foram detectados mais de 500 navios chineses. Para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as embarcações chinesas agem como uma milícia paramilitar com funções coercitivas e de vigilância.